Estamos de volta com 6 horas notícias e olha agradecendo as fotos de vocês, né Mariana? Muita gente mandando foto, que coisa boa, fico tão feliz, viu, nessa minha volta aqui com o Juliano, pessoal mandando vídeo, foto, o pessoal tá super animado nessa semana, são 6 horas e 52 minutos, olha só, gente, no sábado o Manaus jogou contra o São Raimundo do Pará na Arena da Amazônia pela Série D do Brasileirão, essa partida foi válida pelas oitavas de finais da competição, em um jogo acirrado desde o primeiro minuto, o Manaus foi mais oportunista e em jogada que originou um pênalti para o Gavião, a Milton, que até então era dúvida para o jogo, marcou e fez a alegria do torcedor que compareceu em bom público lá no estádio, viu, durante todo o segundo tempo teve pressão aí para os dois lados e a torcida já na bronca com o juiz pela quantidade de faltas, aguardava o segundo gol para o clube da capital amazonense. Olha, gente, foi nos pênaltis e com muita emoção que o Manaus garantiu a classificação para as quartas de final do Brasileiro Série D. Após bater o São Raimundo por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Gavião do Norte venceu por 4 a 3, olha que placar, hein, na disputa de pênaltis. E agora, mira o adversário da próxima fase que ainda será conhecido. Foi um jogão, hein, Juliano? Foi um jogão de bola, o público realmente compareceu ali na Arena da Amazônia e agora é só aguardar aí quem a gente vai enfrentar, quem vai ser aí o próximo adversário. E olha, nesse fim de semana também teve mais esporte, viu, atletas de luta livre participaram de uma competição mundial. E o evento é realizado aqui em Manaus pela terceira vez. A disputa é por faixa, idade e peso. Rian, de 9 anos de idade, veio de Manacapuru e foi um dos campeões no Mundial. Como foi a sua preparação? Foi bem. Lutou bastante, veio se preparando há muito tempo? Sim. O campeonato mundial de luta livre para crianças e adultos aconteceu pela terceira vez em Manaus, com a participação de seis estados brasileiros e os países Estados Unidos, Peru, México, França, Argentina, Colômbia e Chile. Davi é mestre no Peru e trouxe três crianças para competir. Campeonatos nacionales, campeonatos de abertura, então como que já estão mentalizados para este campeonato. Ano que vem vai ser no Rio de Janeiro, mas eu acho que nós conseguimos realizar durante três anos aqui no estado do Amazonas. Isso mostra que nós temos capacidade para organizar eventos internacionais que não deixam nada a desejar para nenhum estado e para nenhum país. Segundo o presidente da Confederação Brasileira, Manaus é destaque nacional em luta livre. Manaus abraçou de uma maneira que hoje podemos dizer que é gigantesca a nossa modalidade aqui no Amazonas. Confiança de sobra tem a Eloísa. Ela é conhecida como Pipoca. O treinador acompanhou de perto a luta da pequena, que se destacou na competição. É muito bom ver essa menina treinando, desde os três anos de idade que ela pratica o jiu-jitsu com a gente. É maravilhoso. Cada ano é uma evolução e é isso, é só emoção. Ela treina desde os quatro anos de idade. Aí estava treinando todo dia para competir esse campeonato. Está feliz com o resultado? Que legal, hein? Agora a Mariana vai trazer informações do que aconteceu lá em Parintins, né Mariana? Vamos lá. Da capital para o interior do estado, cerca de 10 mil pessoas participaram do Sírio de Nossa Senhora do Carmo, que abriu oficialmente a festa da Padroeira de Parintins, foi nesse fim de semana. O Sírio de Nossa Senhora do Carmo abriu oficialmente os festejos da Padroeira da Diocese e da cidade de Parintins. Vamos acompanhar alguns momentos da Fé Mariana na Ilha Tupinabarana. Segundo a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas participaram do Sírio de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira de Parintins. Esta senhora se tornou devota da Santa depois de ficar curada de uma doença. Minha saúde, é por isso que eu estou aqui. Eu tinha problema de vesícula, aí eu fui internada na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, passei 11 dias e fiquei boa com a graça de Deus. Uma imagem gigante de Nossa Senhora do Carmo recepcionava os fiéis na entrada da rua Senador Álvaro Maia, a Avenida da Fé, com a sua tradicional ornamentação. Para o professor universitário Eliseu Souza, Nossa Senhora do Carmo é quem intercede pelos fiéis. É lembrar que nós temos alguém que intercede por nós inicialmente e essa caminhada nos ajuda a compreender que nós fazemos parte dessa grande igreja que tem Maria como nossa mãe. Por volta das 19 horas e 30 minutos, o Sírio chegou à Catedral do Carmo, onde aconteceu uma missa solene, abrindo oficialmente o novenário da festa da Padroeira dos Parintinenses. Era esse o nosso Destaque, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. E olha, a gente agora já vai mostrar como é que está o nosso Instagram, Mariana. Sim, vamos mostrar os bastidores aqui. Pessoal que acessa aí, arroba TV em Tempo online, a gente tem fotos aí dos bastidores na redação. Olha aí o Márcio, o Manil, que bombou aí no sábado, está bombando nos sábados na tela da sua TV em Tempo, né? A Samara aí entrando sempre nos plantões. Emerson aí, rumo à liderança, hein? Terceira semana já. Né? Terceira semana consecutiva. Você aí de casa nos dando o seu prestígio com a sua audiência. Se a gente quer agradecer o seu carinho aí, olha só, imagina, terceira semana a gente direto e crescendo, está crescendo aí. São 30 horas de programação, rumo à liderança, viu, Juliano? Graças a Deus a gente faz com muito carinho para os nossos telespectadores. E a gente está tendo aí esse presente dessa audiência maravilhosa em todo o estado do Amazonas, né? Verdade, graças ao carinho de você aí de casa. E olha, além do nosso Instagram, cede a gente também lá pelo Facebook. Um grande abraço e um bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook também. Bora já mostrar o pessoal de casa que mandou foto durante toda a manhã, desde 6 horas da manhã. Ai, é, o pessoal está animado hoje. Vamos mostrar, Amanda, quem é que está com a gente aí nessa segunda-feira? Maria Luísa, cadê ela? Que linda, olha comigo de fundo, Maria. Obrigada lá do Coroado, Zona Leste de Manaus. Bom dia, Coroado, Zona Leste. Um grande abraço a todo mundo do Coroado. Eligeu, é isso? Ergeu, do Nova Floresta, Ju. E o Ergeu já é fã de carteirinha. Todo dia ele manda sua foto. Ai, arrasou. Obrigado, Ergeu. Vamos passando aí que tem muita gente. Olha que linda essa moça. Ai, que chique, hein, casão? Nossa, jardim tudo, hein? Oh, que legal. Obrigada, gente, pela companhia. Todo mundo aí ligado com a gente no 6 Horas Notícias. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado por quem mandou a foto acompanhando o 6 Horas Notícias, desde as 6 Horas da Manhã até agora, ligadinho aqui na tela da TV em Tempo. Agora a gente vai com imagens ao vivo da Ponte Felipe Down, já agradecendo a sua companhia nesse início de semana maravilhoso. Uma ótima semana para todo mundo. A gente está amanhã aqui, 6 Horas, ao vivo com vocês, viu? É isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã a gente está de volta a partir de 6 Horas. Beijão, até amanhã.